Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. O nacionalismo, um novo produto venenoso, é outra causa da desordem. Esse país provavelmente nunca foi nacionalista. A Europa se separou em numerosos estados soberanos a brigarem entre si, a tomarem terras uns dos outros para maior expansão econômica e etc. Em nossos tempos, travaram-se as duas guerras mais tremendas que a história registra. O nacionalismo dividiu os homens, ingleses, franceses, indianos. E agora também vocês, nesse país, vocês estão se tornando nacionalistas. E espera-se, mediante o nacionalismo, unificar os seres humanos. A guerra estabeleceu a desordem no mundo. A guerra é sempre destrutiva. Não pode haver uma guerra justa. Na história humana, creio eu, já se travaram umas 14.600 guerras ou mais. Desde 1945, 40 guerras. Na primeira guerra da história, deve-se ter dito, esperamos que seja esta última guerra. Mães, esposas, maridos, filhos choraram. E continuam a verter lágrimas após 5.500 anos. Os homens já aceitaram a guerra como norma de vida. Aqui também, nesse país, está aceitando como norma de vida. Mais armamentos, mais generais, mais soldados. Enquanto tiver governos soberanos, governos nacionalistas, separados com seus exércitos, terá inevitavelmente guerras. Seu filho poderá não ser morto aqui em Banarás, mas alguém americano ou vietnamita terá seu filho morto no Vietnã. Assim, enquanto houver governos soberanos, haverá guerras. E o que pode fazer um homem que diz, não matarei? Você entende? Nesse país, através de gerações consecutivas, uma certa classe de pessoas foi educada para não matar, para não magoar sequer um animal, uma mosca. Mas isso se acabou. Poderão se escrever volumes a respeito da herança espiritual da Índia, mas o fato verdadeiro é que destruímos essa herança. Estamos apenas a repetir verbalmente algo que já não é real. Há, pois, duas questões a considerar. O que pode fazer um ente humano, nesse país, na Europa, na América, que declara que não matará? E uma coisa estranha é que, nesse país, há uns 30 anos, se prega a não violência. A proclamam do alto das casas. Isso foi exportado para o Ocidente. Não matar, a rinça, etc. Está agora unidos pela guerra. Disse-me ontem alguém, radiante de entusiasmo e de satisfação, que a guerra deu plena união à Índia. Isso já me tem sido dito em vários lugares, por diferentes pessoas. Mas não é de estranhar. O mesmo aconteceu na Inglaterra, onde a separação de classes é tão forte como aqui. Lá, dormiam todos juntos nos subterrâneos, terrivelmente unidos pelo ódio. E há argumentos espúrios como esse. O que faria você se estivesse no governo? Não lutaria se fosse atacado? Se uma pessoa está no governo como chefe de um Estado soberano, que mantém um exército e todo o equipamento próprio de uma existência não civilizada, essa pessoa, naturalmente, tem de matar ou de se defender. Está em guerra. Não justifique a guerra. Preste toda atenção, senhores. Pois se trata da sua vida. Nosso povo está a morrer. Nesse país, apesar da não violência, apesar de há milhares e milhares de anos se pregar ou não matar, ninguém, nenhum ente humano, disse, Não queremos matar. Fazem-se campanhas de murmúrios. Vocês e eu, particularmente, em nosso quarto, dizemos um ou outro que não mataremos. Mas, publicamente, não subimos a um palanque para proclamar para depois irmos para a prisão ou sermos fuzilados por termos dito isso. Não aparece um único jovem, um só ente humano disposto a nadar contra a corrente. Quando estava muito em voga pregar a não violência, todos a apoiavamos. Agora que a guerra se tornou popular, lhe damos também o nosso apoio. Não é a tais indivíduos que me estou referindo. O que pode fazer um ser humano que diz não matarei? O que pode fazer? Nada. Poderá ir para a prisão, ser fuzilado, assassinado pelo governo por rebeldia, deslealdade. Em outras palavras, que tais de que se servem os políticos e as entidades político-religiosas, investigue entre vocês mesmos por que não aparece na Índia um só ente humano que diga isso é iníquo, matar é iníquo, não como chefe de governo, porém como entes humanos. Por que não o dizem? Precisa de ser desafiado? Nas várias organizações criadas em prol da não-violência, por que não se ergueram tais indivíduos? Há algo de radicalmente errado nesse país, onde não se tem a convicção do que se crê. O nacionalismo, pois, é desordem e gera desordem. A guerra produz desordem. Obviamente, a religião também gera desordem. Portanto, um homem civilizado, aquele que é realmente humano, não pode aceitar os governos soberanos. Entende? Você diz, sou hindu. Que importa que seja hindu ou chinês, ou como quer que você se chame, o importante é o que é, e não quais os seus rótulos. assim a menos que, como seres humanos, esteja livre de todas essas etiquetas, socialista, comunista, capitalista, americano, inglês, indiano, muçulmano, enquanto de, alguma maneira, secreta ou abertamente, se intitular de alguma coisa, estará fomentando a desordem no mundo. E tais, igualmente, fomentando a desordem interna e externa, quando pertence a algum grupo religioso, ou segue algum guru. Porque a verdade, não pode ser encontrada, quando seguimos alguém. Quando é posta a nossa disposição, num padrão fácil de seguir. Fazer isso, observar isso, meditar assim, disciplinar-se dessa outra maneira. Por esse caminho, jamais a terá. Para encontrar a verdade, deve ser livre, deve estar só, nadar contra a corrente, batalhar. Há dias me disseram que, essa guerra, que a Índia teve, se justifica, com base no Bhagavad Gita. gracioso, não? O que vai fazer, não como indianos, em relação a esse problema? O que vai fazer, como ente humano, colocado frente a frente, com esse problema? Nesse país, a pobreza, uma pobreza inenarrável, disso, sabe tão bem como eu. e essa pobreza, vai aumentar por causa da guerra. A falta de chuvas, incompetências, corrupção e divisões nacionais. Aceitamos alimentos de um país, e não aceitamos de outro. Tudo política. Assim como ente humano, o que você vai fazer? Ou aceita a desordem, e continua a viver na desordem, e, portanto, com incompetência, guerras, pobreza, fome. Ou, como ser humano, repudiará a guerra, totalmente, e não apenas em parte. Não se pode rejeitar uma coisa parcialmente. Não se rejeita um veneno só em parte, porém completamente. Isso significa que tem de estar só. Mas então será desprezado pela sociedade. Será fuzilado. Nesse país, talvez não, por quanto, por infelicidade, ainda não se tornou super eficiente. Na Europa, durante a última guerra, muitos foram executados. sabemos de certa senhora, cujo filho, rapaz de 18 anos, se recusou a ir para a matança, e foi fuzilado. Esse rapaz, não falava sobre não violência, arrinça, guita, não matar, nada disso. Ele não queria matar, e foi morto. E foi morto. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Dada essa total desordem exterior e interior, se meramente tornarmos pacifistas, isso não é nenhuma solução. A solução é bem mais profunda. Mas para encontrarmos essa solução, temos de rejeitar muitas coisas óbvias. Não pode conservar essas coisas óbvias, que te estão envenenando, e procurar ao mesmo tempo, investigar mais profundamente. Não pode dizer, conservarei meu guru favorito, para segui-lo, aceitar o que diz, meditar e achar uma solução, muito mais profunda. São duas coisas incompatíveis. Ou se rejeita tudo, ou não se rejeita nada. Rejeitar como seres humanos, e não como um corpo coletivo. Por que se você se une num corpo coletivo e rejeita, está então apenas a se ajustar? E pode contar com o apoio de 100 ou 1 milhão de pessoas? Ora, isso é apenas uma maneira diferente de seguir. Mas estar completamente só é dificílimo, porque a maioria das pessoas teme perder o seu meio de sustento. Você bem sabe disso. Vendo-se, pois, essa enorme desordem existente em nós mesmos e no mundo, como podemos promover alguma ordem? Como disse, a ordem virá quando compreendermos a desordem, quando deixarmos de ser nacionalistas, quando estivermos realmente em busca da verdade, da liberdade, não através de uma certa organização, de uma certa crença, de um certo guru. E o que é que nos fará mudar? Você compreende? Essa é que é a verdadeira questão. O que é que te fará mudar? A você que é nacionalista ou sumamente devotado ao seu guru. Para mim, a palavra guru significa veneno. E há também algo de feio no seguir um outro ente humano. Como você irá abandonar tudo isso? Como irá abandonar o seu hinduísmo, seus gurus, seu nacionalismo? Como irá estar só, sem seguir, o que dizem os outros? O que é que pode te levar como ente humana a fazer isso? Eis o verdadeiro problema. Vocês compreendem, senhores? O que te fará se despojar de tudo isso e dizer eu estou livre? Provavelmente a maioria de vocês nunca pensou em nada disso. Nunca disse para você mesmo em seu íntimo. Por que nunca me ergui com lágrimas nos olhos para dizer não matarei? Por que você não fez? Não invente razões. Por que não o fez? E o que te fará mudar? Tal é o ponto importante. Você diz eu não desejo mudança, eu quero as coisas como estão. Para mim, está bom assim. Há desordem, pobreza e fome e haverá guerras. Isso é inevitável. Sempre houve guerras nesses cinco mil e tantos anos e continuaremos a ter guerras. O que importa? O mundo, afinal de contas, é maia. E, portanto, que importância tem isso? Aceita essas condições de vida como faz a maioria das pessoas. Porque nós, entes humanos, somos dotados de uma extraordinária capacidade de adaptação. Nos acostumamos a viver num exíguo aposento, pelo amor de Deus, curvados, tomando uma só refeição ao dia e com a mente torturada. Ou nos habituamos com as terríveis e bestiais condições da guerra. Não nós, aqui ou em Banaras, porém americanos e vietnamitas nas frentes de batalha do Vietnã. Os entes humanos são capazes de se ajustar a qualquer coisa. A sordidez das ruas, aos esgotos, descobertos, às municipalidades corruptas, são capazes de tudo suportar. Afinal de contas, a adaptabilidade é a diferença entre os animais e os seres humanos. Os animais não podem se adaptar, mas o homem pode. De sorte, se aceitarmos as coisas como estão, continuaremos a viver lamentavelmente e a nos torturar, a nos fazer infelizes, a matar e a ser mortos, a buscar o preenchimento e a encontrar a frustração, a desejar ser líderes, sempre agitados e desditosos. É assim que está vivendo a maioria de nós. Se aceita essas condições, então não há mais nada o que fazer. Entende? Você dirá, essa é minha vida, é a vida que viveu meu pai, o meu avô, a vida que viverão meus filhos e gerações virão para viver do mesmo modo. Se aceita isso, está bem. Se, entretanto, como homem afetuoso e altamente sensível a essa monstruosidade, não o aceita, o que irá fazer? Como pode se transformar o ente humano? Como produzir em si próprio a mutação? Essa mutação talvez não atinja a sociedade ou talvez a atinja, mas isso é secundário. A sociedade quer esse estado de desordem, exceto as guerras. quer continuar com sua avidez, sua inveja, sua competição, sua busca de poder e de posição? A sociedade é isso. E ao perceber esse estado de coisas, como você irá se transformar? Posso agora te mostrar o que é que causará essa enorme mutação da mente humana? Posso fazer? um momento, senhores, vou prosseguir, mas não vou fazer acessões verbais a propósito das quais possa dizer concordo ou discordo, porque sabe que há desordem e está agitado. Não diga mostre o caminho que eu devo seguir. Não estamos falando sobre coisas de que gosta e de que não gostas, que te convém e que não te convém, nem tão pouco do ponto de vista do comunista, do socialista, do hinduísta, do budista e quem mais for. Estamos falando não verbalmente, objetivamente, sobre a necessidade de uma radical mutação do homem, porque os cérebros eletrônicos, a automação e outras invenções tecnológicas irão produzir uma certa modificação no mundo. O homem vai ter mais ósseos. Isso ainda não se verifica nesse país, mas irá se verificar na Europa e já se observa o seu começo na América. Assim, para podermos fazer face a todas essas coisas, automação, computadores, guerras, nacionalismo, divergências religiosas, para podermos enfrentá-las e abrir caminho através delas, deverá operar-se dentro de cada um de nós, não como o corpo coletivo pertencente a alguma organização, porém como entes humanos, uma extraordinária mutação. E como irá mudar? que coisa, que elemento, que energia se tornará necessária para desfazer esse caos tremendo e destrutivo em que estamos vivendo? Que é que fará o indivíduo mudar por um pouco que seja? Digamos, por exemplo, que você tem o hábito de fumar, o que te fará abandoná-lo? Dizem os médicos que o fumo ataca os pulmões. Essa é uma das maneiras de fazer-te abandonar o hábito de fumar, ou seja, te fazendo medo. Punição e recompensa são as únicas coisas capazes de te forçar a mudar. Punição e recompensa, céu e inferno, a próxima vida e, portanto, a necessidade de ser virtuoso na presente. a cenoura e o chicote, quer dizer, punição e recompensa. É só o que conhecemos. Se uma coisa me promete mais vantagens, mais satisfações, mais energia, mais divertimento, mais sensações, mais aventuras, eu a farei. Qualquer mudança movida pela ideia de punição e recompensa é uma verdadeira mudança? Por favor, senhores, você tem de responder a essa pergunta e não eu. Portanto, não se deixe adormecer. É radical essa mudança ou apenas superficial? mudanças superficiais? Há séculos que as fazemos e nenhuma mutação se operou nos entes humanos, nenhuma revolução na mente humana. E essa pergunta é de caráter fundamental. Se não há punição nem recompensa, o que te fará mudar? Pois, com efeito, não há punição nem recompensa. quem irá te punir? Quem irá te recompensar? Isso entra pelos olhos. Deus não irá te recompensar o comportamento virtuoso. Seu comportamento, bom ou mal, nenhuma importância tem para Deus. A igreja já se tornou sem nenhuma significação. O homem poderá e confessar Yeti Certa na parte católica da Europa, mas tudo isso está a desaparecer. Está sendo lançado ao mar, salvo nos países mais atrasados. Talvez na Índia tenha de se mostrar um pouco mais cauteloso, já que aqui é necessário medir as palavras. Mas o fato é que não há ninguém para punir ou te recompensar, pois com efeito a sociedade manda. Vamos, seja ávido, seja invejoso, seja competidor, lute, dispute, mate o muçulmano, senão ele te mata. A sociedade gosta disso e os políticos também. Portanto, ninguém irá te dar nenhuma recompensa ou punição. Ninguém, nem seu guru e no fundo não crê nos gurus. Nem seus deuses e deusas te recompensarão ou punirão. Provavelmente, só sua esposa ou marido pode te punir. Quando tem família, sua esposa poderá te dizer não me deitarei com você essa noite ou não farei isso ou aquilo. Só isso e nada mais. Assim, visto que não há recompensa nem punição e de fato não há como você poderá verificar, como irá promover aquela mutação? Compreende esse problema que se está tornando cada vez mais complexo para cada um de nós? Existe para você esse problema? Deve existir se é um indivíduo refletido, sério, se está observando os acontecimentos mundiais. Considerando-se o que está acontecendo nesse país, sabendo-se que as religiões já nada significam e talvez nunca tenham significado nada. Percebendo-se a futilidade dos livros sagrados, o absurdo de seguir qualquer guru, por mais que isso seja vantajoso e agradável, percebendo-se que ninguém pode te dar liberdade, ninguém pode te dar uma mente sã, vigorosa e profundamente silenciosa. Vendo-se que nenhuma sociedade, que ninguém irá te punir ou te recompensar, percebendo-se tudo isso e compreendendo a necessidade de se transformarem os entes humanos radical, fundamental, intimamente, de que maneira irá se operar essa transformação? Receba nossos vídeos pelo WhatsApp link do grupo fechado na descrição Pergunta Vejo tudo o que disse nessa manhã, porém, não ocorre mudança nenhuma. Resposta Consideremos isso com vagar e clareza, sem nenhuma espécie de sentimentalismo. Interrogante Não sou sentimentalista, eu vejo claramente resposta. Quero tornar clara para mim a sua pergunta. Há duas maneiras de olhar as coisas. Ou a pessoa vê intelectualmente, verbalmente, o que se está dizendo, e verbalmente significa superficialmente, e nesse caso, não lhe ocorrerá a pergunta como poderei mudar, porém, se limitará a dizer sempre foi assim e assim continuará a ser. Ou então, a pessoa diz, estou vendo, cheirando, provando, isso está em efervescência, a chamejar dentro de mim, e entretanto, nenhuma ação resulta daí. Outra pessoa, porém, vê, e esse próprio ver, é ação. Interrogante Senhor, isso ainda não aconteceu, no mínimo que fosse, e entretanto, há 40 anos que fala a esse respeito. Resposta, sabemos tão bem como você que há 40 anos vimos falando sobre tudo isso e muitos dos que aqui se acham presentes me vêm ouvindo durante esse longo tempo e vai seguindo o seu caminho e nós o nosso não desanimamos nem vocês nem eu basicamente não desanima porque quer aquele caminho e por ele continua e diz aquele Senhor fala há 40 anos quanto desperdício de tempo não penso assim absolutamente interrogante você se isolou completamente do mundo e por isso você é feliz Krishnamurti e por que você não faz o mesmo interrogante somos entes humanos comuns Krishnamurti não podemos continuar a ser entes humanos comuns noutros tempos estava certo mas hoje ninguém mais está em condições de ser um ente humano comum medíocre embotado e estúpido o desafio é imenso cumpre fazer alguma coisa portanto vejamos isso com vagar se o vê intelectualmente então não há nenhum problema para você se tudo isso está vendo confortavelmente recostado em sua poltrona pois com certeza tem haveres ou uma boa colocação ou interrogante ponhamos os pontos no is senhor krishnamurti muito folgo de sermos conhecidos e podemos discutir a esse respeito se pertence a alguma organização socialista comunista e etc deseja de certo que o mundo seja modificado de acordo com esse padrão porque desempenha um papel importante em tal organização é um de seus líderes e etc e isso te confere uma certa importância todos gostamos dessas coisas e há outra classe de entes humanos os intelectuais que falam que pregam que escrevem livros que nunca faltam a um comício e só querem falar falar e falar e ainda outros que percebem a desordem a confusão as aflições e agonias que vão pelo mundo e não sabem o que cumpre fazer são incapazes de se libertar de seu nacionalismo de sua religião de seus gurus e etc e ainda uns poucos pouquíssimos que dizem estou vendo esse caos que é bem real e esse próprio ver é a ação eles não vêm para mais tarde agir é como ver uma coisa venenosa e simultaneamente largá-la há muito poucas pessoas assim porque isso requer uma extraordinária energia investigação aplicação e atenção requer que nos despojemos de todas as nossas vaidades de toda nossa estupidez de tudo o intelectual por certo desejará ter uma poltrona nova a seu gosto jogará fora a poltrona atual mas inventará outra se se dissolve sua atual organização ele se tornará um super comunista ou outra coisa resta pois apenas o homem comum que diz estou vendo mas não sei o que fazer me diga o que é preciso fazer o primeiro passo que se precisa dar me mostre o caminho passo por passo e eu o seguirei e aí é que está a dificuldade ele está à procura de alguém que lhe diga o que fazer deixe de seguir os velhos barbudos e as respeitáveis senhoras que tem sido seus gurus e venha a mim dizendo você é o meu guru o que eu devo fazer mas eu me recuso a fazer esse papel interrogante mas a questão continua de pé por que razão apesar de vir falando há 40 anos nenhum só ente humano se tornou diferente krishnamurt pergunta esse senhor por que razão apesar de há 40 anos eu andar dizendo mais ou menos as mesmas coisas com palavras e expressões diferentes não se encontra um único ser humano que se tenha tornado diferente por que isso você pode responder senhor ou o que dizemos é falso e não tem aplicação nesse mundo falso sem nenhum valor e portanto não lhe dá atenção sua própria razão sua própria inteligência seu próprio bom senso diz que inanidades ele está dizendo ou ouve o que se diz porém nada significa para você porque há outra coisa muito mais importante interrogante por que é tão impotente a verdade krishnamurti porque a verdade é sem ação a verdade é frágil não é utilitária não pode ser organizada é como o vento não pode pegá-la não pode prendê-la na mão e dizer ah peguei portanto ela é extremamente vulnerável tão impotente como a folha de capim à beira da estrada você pode pisá-la você pode matá-la entretanto queremos utilizá-la para a construção de uma melhor estrutura social mas sinto te dizer que não pode utilizá-la não senhores ela é como o amor sem potência está ao alcance de sua mão mas pode levá-la ou deixá-la ficar assim senhores o problema não é o que ando falando há 40 anos o problema é esse como pode um ente humano que há 40 anos houve essas coisas com o coração e os olhos secos que tudo isso vê e nada faz cujo coração está fragmentado cuja mente está cheia de palavras e teorias e de si mesma como pode esse ente humano fazer renascer em seu coração o amor eis a verdadeira questão receba nossos vídeos pelo whatsapp link do grupo fechado na descrição vamos conversar sobre a questão da mudança sobre o que move um ente humano a mudar não nos referimos a mudança no nível periférico quer dizer no nível externo no nível da fronteira da orla de nossa mente porém antes a mudança no centro mesmo da mente e do coração humano vamos nessa manhã considerar mudança na vida de relação porque as relações constituem o verdadeiro centro de toda a existência humana está em relação estar em contato não só as relações entre os homens e o estado mas também as relações dos seres humanos entre si atualmente nos vemos defrontados principalmente nesse país onde se fala se prega se expõem teorias a respeito da não violência e da questão da guerra nos vemos defrontados com a questão das relações entre o estado soberano o chamado governo e o ente humano quais as relações do ente humano com o estado com a sociedade enquanto essa questão não for compreendida muito profunda e seriamente nenhuma significação tem para um espírito sério ficasse meramente a formular teorias sobre o estado e a reforma do estado ou da sociedade e a especular a respeito do ente humano esse imenso problema existe não só aqui na índia mas no mundo inteiro a questão da violência não só a violência individual do ente humano mas também a violência organizada que inevitavelmente conduz à guerra do estado de um governo soberano qual a sua relação como ente humano com o estado e a sociedade não pode mais se esquivar e se esconder atrás de teorias não pode fazer isso porque esse desafio te atinge diretamente talvez você dirá isso não me atinge porque já passei dos 40 anos e não serei chamado para servir à pátria portanto prego falo vivo da maneira que sempre vivi mas trata-se de um problema tremendo vital urgente que concerne a cada um de nós não nos é permitido evitá-lo dizendo nada tenho a ver com o estado sou um homem religioso e vou me retirar para as montanhas para um mosteiro etc e etc ou se esconder atrás de palavras de teorias de especulações de frivolidades intelectuais sem nenhuma significação se há algo de sério em você tende enfrentar o problema qual a sua relação com seu vizinho com sua esposa com seu marido ou outro ente humano e também qual a sua relação como ente humano com o estado com um governo soberano disposto a ir à guerra tem de responder a essa pergunta isso é responder qual a sua relação com seu próximo com sua família com a coletividade social com um governo ou o estado soberano e por favor não venha com teorias e especulações esta é uma das mais terríveis maneiras de fugir dos chamados intelectuais desse país estão sempre a manufaturar teorias e mais teorias acerca da não violência da violência do estado e das relações do indivíduo com ele etc e etc e nunca agem e nós temos de agir vamos pois considerar a questão da mudança nas relações não a maneira de alterar o governo ou estado soberano ou a estrutura social de que faz parte cada um de nós a estrutura social que cada ente humano contribuiu para formar a sociedade é você mesmo e você é a sociedade se o indivíduo nasce na Rússia comunista crerá que não há separação entre si e o estado e etc estamos assim considerando agora qual será a natureza da coisa que fará um homem transformar-se em suas relações por essa razão nesse país em que tanto se fala há séculos e séculos a respeito de não matar e ser bondoso em que se crê na chamada reencarnação na unidade da vida por que razão não há nesse país um único ente humano dentre os que tanto falaram de violência e não violência e praticaram a não violência e andaram na prisão pela causa da independência por isso e por mais aquilo que se tem erguido para dizer de público não matarei compreende senhores essa é uma acusação muito séria não pode dizer indiferentemente não tenho nada com isso não houve um que dissesse não matarei por que por favor senhores faça essa pergunta você mesmo e não a outra pessoa é porque você se limita a seguir a opinião pública a opinião pública uns 20 anos era a favor da não violência e te recomendava ser não violento daqui a mais uma década ela se alterará e continuará a segui-la do mesmo modo isso portanto indica que não crê em nada ou não tem nenhuma convicção firme a respeito de nada escute por favor a vocês pouco importa a violência ou a não violência contanto que esteja em segurança ou que possa conservar sua popularidade se é um líder muito competente aqui hipócrita ali e discursa para este ou aquele grupo está sempre a repetir a opinião pública simplesmente apoiar na corrente e como irá modificar sua relação não apenas com você mesmo mas também com o próximo trata-se de uma questão de relação o que te fará mudar foi aí que ficamos outro dia o que fará eu mudar ou você mudar não na periferia de nossas atividades porém no justo centro todos os reformadores mostraram-se interessados na mudança periférica no mais superficial nível social mudamos um pouco de vez em quando acompanhando a moda vem um desses santos sem madureza com uma meia dúzia de opiniões retrógradas e se põe a divulgar reformas externas superficiais e todos passam a repetir o que ele diz e a procurar modificar um pouco as coisas mas de modo nenhum estamos falando nesse nível estamos falando numa dimensão diferente num diferente nível da consciência e do coração humanos que são o centro de todas as relações se não houver transformação aí não importa o que se passa jamais se criará uma sociedade um ente humano cheio de sabedoria verdadeiramente civilizado religioso receba nossos vídeos pelo whatsapp link do grupo fechado na descrição assim o que nos fará mudar se essa questão não te interessa não se preocupe não faça dela mais um problema em sua vida já tem problemas que bastam quer deles esteja côncio quer não mas se é uma pessoa verdadeiramente séria e refletida nesse mundo que se tornou tão violento tão brutal tão cheio de competição de nacionalismo tão fragmentado em famílias grupos e etc tem de dar atenção a esse problema quer te agrade ou não se não tem interesse pode dizer nele eu não quero tocar irei desenvolvendo minhas teorias e ficarei vivendo no casulo de minhas próprias ideias mas se sente verdadeiro interesse te cabe descobrir o que fará cada um de nós mudar mudar no centro o que promoverá uma revolução no âmago de nosso ser não podemos cuidar de coisas triviais se se deve viajar de terceira ou de primeira classe ou de avião ou tomar uma só refeição por dia ou andar titanga quando estamos em presença de um problema imenso o que nos faz mudar e desejamos mudar no centro o centro é a essência mesma do prazer para termos prazer estamos dispostos a fazer qualquer coisa a crer em qualquer coisa a lutar por qualquer causa a nos ajustar a qualquer padrão contanto que seja agradável contanto que nos convenha que nos dê uma certa posição uma certa satisfação um certo preenchimento não rejeite precipitadamente essa questão do prazer pois afinal de contas é nele que se baseiam todas as atividades no prazer gosto de uma certa teoria de uma certa fórmula e atuo de acordo com ela porque gosto dela ela me interessa a acho atraente e creio nela ou ainda rejeito e adoto outra e opera de novo o mesmo princípio ou rejeito o prazer dizendo ah devo me privar completamente de prazeres na minha vida e começo a me forçar a me torturar pra não ter reações de prazer sendo isso que se chama conduta religiosa pode dar o prazer o nome que quiser designá-lo com uma sonora palavra sânscrita ou latina ou cobrir essa ideia com uma camada de tinta tentar destruí-la libertar-se dela sem ter compreendido a estrutura do prazer assim pois o que poderá mudar nos a vocês e a mim como entes humanos viventes nesse mundo terrível que nada tem de ilusório porém é terrivelmente real indizivelmente brutal e totalmente insensível o que poderá mudar nos radicalmente na base da estrutura do prazer e do desejo de evitar tudo quanto é doloroso crê em Deus porque isso te dá prazer um sentimento de segurança de certa estabilidade ou se não crê em Deus isso também te proporciona uma outra espécie de prazer toda a estrutura portanto se baseia no prazer como pode como ente humano promover uma mudança que não seja uma nova forma de prazer temos pois de examinar a natureza do prazer sem tentar destroçá-lo ou transformá-lo ou procurar para ele um substituto temos de compreendê-lo não acha compreender o que significa compreender uma coisa empregamos com muita facilidade a palavra compreender quando dizemos compreendo isso um estudante dirá compreendo esse problema de matemática compreendo a natureza dos entes humanos a estrutura da sociedade ou do governo e etc mas nós estamos dando a palavra compreender um diferente sentido estamos a empregá-la não intelectualmente não emocionalmente a compreensão intelectual de determinada coisa por certo não é a verdadeira compreensão quando temos um problema sobre modo sério como esse dele não podemos nos aproximar intelectualmente por quanto o intelecto é apenas um fragmento do ser humano total é um segmento uma seção da estrutura humana a compreensão intelectual é uma compreensão destrutiva porque significa que estamos tratando de um problema imenso e complicado com um fragmento de nosso ser o intelecto ou quando se agita emocionalmente quando é sentimentalmente atingido por alguma coisa isso também é parcial portanto não há aí nenhuma compreensão só há compreensão quando o intelecto as emoções os nervos os ouvidos os olhos tudo está a reagir totalmente ao problema quando o seu ser inteiro como quer que seja esse ser inteiro pequenino mesquinho estúpido estreito e superficial reage ao problema totalmente a então possibilidade de compreendê-lo essa própria compreensão é ação não há primeiro a compreensão e depois a ação eu espero que isso esteja claro quer dizer estamos considerando o problema totalmente e não fragmentariamente e o problema é esse como pode a mente humana como pode o ser humano que é tão complexo compreender um problema complexo deve-se também perceber que a ação não difere da compreensão que não se trata de duas coisas separadas ao compreender que um certo objeto é uma serpente venenosa dele me afasto não há primeiro compreendê-lo e depois me afastar dele a coisa em si é perigosa e a compreensão do perigo me faz agir portanto a ação é total e não parcial e fragmentar você como ser humano é uma entidade extremamente complexa há não só a mente consciente educada experiente o cérebro dotado de consciência superficial e que se aplica às atividades diárias o trabalho no escritório a vida familiar e etc mas também profundamente existe o inconsciente que é racial comunal tradicional que é o passado e toda a história da civilização em que vive se educa e atua um ente humano empende pois compreender a estrutura total e não parte dela não se deve dizer primeiro compreenderei o inconsciente ou o consciente e pouco a pouco depois juntarei todas as partes e as verei como um todo senhores espero que estejamos aqui em comunhão receba nossos vídeos pelo whatsapp link do grupo fechado na descrição vem assim a exame a questão da comunhão ou comunicação está em relação é estar em comunhão não sei se percebe isso se estou escondido atrás da máscara de minhas ambições de minha avidez inveja vulgaridade mesquinhez e etc não há comunhão entre nós talvez seja também vulgar ávido invejoso atrás de suas próprias máscaras cada um de nós vive atrás de uma máscara de sorte ainda que seja casado e tenha esposa filhos e etc cada um de vocês vive numa prisão particular atrás de sua máscara de astúcia de falácia e etc e espera estabelecer relações com os outros isso é impossível só pode haver comunicação ou comunhão no estado de relação compreendem senhores se digo que sou hinduísta isso é uma máscara uma mera tradição que nada significa no mundo moderno e aliás nunca significou nada e está vivendo atrás dessa máscara e eu como muçulmano vivo atrás de minha própria máscara minha tradição meu fanatismo minha educação a comunhão entre vocês como hinduísta e eu como muçulmano absolutamente mas está em relação é estar em comunhão entre nós isto é entre vocês e esse orador é necessário se estabelecer esse estado de relação do contrário não haverá mútua compreensão se enquanto aqui está escutando indiferentemente distraídamente o que se está dizendo ou dá atenção ao orador porque tem uma certa ideia acerca da sua reputação um certo falso respeito como pode haver comunhão um estado de relação entre vocês e ele temos de nos encontrar vocês e eu no mesmo nível ao mesmo tempo e com a mesma intensidade de outro modo não pode haver comunhão não sei se estou tornando clara a questão posso dissimular ser um apaixonado nacionalista íntima e profundamente posso ser hinduísta e estar falando a respeito de união e etc dessa maneira não pode haver comunhão entre nós ou talvez não tenha nenhum desses rótulos assim para se estabelecer comunicação uma profunda comunhão entre nós tende a haver um estado de relação e esse estado de relação só pode se estabelecer quando enfrentamos o fato de modo não verbal não teórico e não abstrato só quando ambas as partes quando vocês e eu vamos ao encontro do fato pode haver comunicação ou comunhão entre nós temos de ver a mesma coisa objetivamente e não emocionalmente não não em conformidade com nossas opiniões crenças dogmas esperanças temores não como hinduístas muçulmanos budistas comunistas e etc temos de ver simultaneamente o fato real não tem de ir para casa a fim de vê-lo tem de vê-lo aqui ao ser enunciado no mesmo instante com a mesma intensidade só então há possibilidade de comunicação ou comunhão e só então é possível haver um estado de relação e só quando há esse estado de relação entre vocês e o orador a respeito do fato só então há a possibilidade de juntar a ação ao fato ou de um fato produzir ação siga o que estou dizendo pois isso requer atenção estamos falando sobre a mutação na vida de relação a qual é absolutamente necessária não no nível superficial porém nas raízes mesmas de nosso ser e nós vamos descobrir o fato descobri-lo e não ser informado a seu respeito ao descobrimos o fato não o olhamos teoricamente com opiniões e esse mesmo olhar produz ação portanto essa própria observação é o fator da mutação não sei se me está compreendendo bem eu estou me fazendo claro não diga que está de acordo senhores vocês não parecem satisfeitos ou está claro ou não está se não está trataremos de esclarecê-lo de debatê-lo de examiná-lo porque é necessário perceber a enorme importância disso é a própria observação do fato que produz a mutação e não a sua vontade não o seu desejo não a sua memória que diz ah eu tenho de mudar tenho de ser feliz pois tudo isso são conclusões baseadas no prazer e portanto não constitui um fator capaz de produzir em si mesmo a energia necessária para a mutação é a própria observação do fato o estar totalmente em comunhão com o fato é essa comunhão ou relação com o fato que produz a mutação os entes humanos são violentos porque ainda são animais vou examinar agora esse assunto e eu peço para vocês me acompanharem sou violento desde criança fui educado para ser violento para competir para me impor aos outros para me preencher para me ajustar à sociedade assim desde a infância e em diferentes culturas e civilizações a violência continua existente detesto toda a gente sou astuto quero oposição quero ser famoso quero ser considerado um homem muito competente muito capaz conhece a imagem que gostamos de formar a respeito de nós mesmos sou isso sou aquilo sou aquele outro beijo que sou violento enquanto isso me der prazer enquanto me der satisfação continuarei a ser violento só quando a violência se torna dolorosa eu começo a dizer é eu acho que eu preciso mudar não é por causa de alguma teoria que desejo mudar nem por causa de algum deus ou por causa da sociedade ou porque desejo prestar bons serviços à sociedade ou seguir esse ou aquele outro santo gosto de ser violento quando compensa e não gosto de ser violento quando não compensa esse é o fato vejo que a violência em si é destrutiva que destrói a mente humana porque se estou a competir a querer me preencher a lutar a batalhar contra você e contra tudo o cérebro se gasta não há afeição não há ternura não há graça não há beleza percebo isso mas não sei como alterar essa coisa que se chama violência percebendo pergunto a mim mesmo como poderei promover uma radical transformação na base mesma da violência ou seja no ego no ego constituído de memórias acumuladas esperanças temores ansiedades conceitos que sou a alma que sou o átima que sou o deus essencialmente baseados no prazer e portanto na violência não sei se me está acompanhando precisamos entrar em relação com o fato como já dissemos a mente ou o cérebro deve entrar diretamente em contato com o fato a que chama violência não acha? a que chama ou